Salve, rapaziada! E hoje vamos falar sobre Eletrobras, essa empresa que atraiu a atenção de muitos novos investidores, porque recentemente ofereceu a possibilidade de utilizar o FGTS para comprar ações, porque o governo federal está privatizando essa companhia e pretende não ser mais o controlador. E como vocês podem ver, a média de investimento utilizando o FGTS foi bastante considerada, ficou em R$16.000. Então vamos falar um pouco sobre essas ações e ver se elas estão valendo a pena, principalmente para quem busca dividendos para construir sua renda passiva para a aposentadoria. Bom pessoal, e nós já viemos aqui direto para a plataforma do AGF+, onde a gente vai conseguir tirar muitas informações importantes. Para quem não conhece essa plataforma, uma das fundadoras é a filha do Luiz Barsi, a Luize Barsi, e ela é excelente para tomar boas decisões nos nossos investimentos. Como vocês podem ver, a Bolsa nos oferece muitas oportunidades, aqui em verdinho mais claro, são as ações que estão mostrando que podemos estar fazendo aportes, estão descontadas, e comprando nesse momento estaremos garantindo pelo menos 6% de dividendo ao ano. Porém, nós vamos falar de Eletrobras e nós vamos encontrar essas ações apenas no final do ranking. E justamente aqui na 56ª, 7ª e 8ª posições, nós vamos encontrar Elet 6, Elet 3 e Elet 5. Na cotação atual dessas ações, nós vemos que o dividend yield projetado para o ano está bem baixo. A melhor é Elet 6 com 2,6% de dividendo ao ano. E para garantirmos uma projeção de 6%, poderíamos estar pagando o preço teto de R$15,24 para Elet 6, R$11,50 para Elet 3 e R$15,24 para Elet 5. E nós vemos aí que todas já passaram em muito, praticamente todas triplicaram o seu valor em relação a esse preço teto para um dividendo mínimo de 6%, mostrando aí já muito possivelmente que as ações estão com os preços bem, bem esticados e que nesse momento não seria um bom negócio. E esse dividend yield projetado, de acordo com a cotação atual, é pelo dividendo por ação projetado para cada uma delas, que a equipe do AGS+, já nos dá mastigadinho. Então a gente vê aí que é R$0,91 para a ação Elet 6, R$0,69 para Elet 3 e também R$0,91 para pagar exatamente o mesmo dividendo Elet 6 e Elet 5. Então, entre essas duas, a gente sempre deve optar pela que estiver com a cotação menor. A margem de segurança, por óbvio, fica negativa em todas. Então, novamente, preços muito esticados, até porque é uma ação que está muito no radar por todo o hype que houve por poder utilizar o FGTS, então não se configura um momento muito bom e a gente vai poder ver isso agora melhor analisando os indicadores dessa companhia. Vamos ali. Vocês viram ali que a gente calculou, a gente apresentou o preço teto. Mas o preço teto é o preço máximo que podemos pagar por aquela ação e não representa o preço justo. Existe uma grande margem de diferença entre esses dois números. Então, a cotação atual, a gente pode estar analisando ela de forma mais individual para ver se ela está cara ou barata. E eu gosto de analisar isso de duas técnicas diferentes. A primeira é analisar o preço sobre lucro e o preço sobre valor patrimonial da ação em relação a ela mesma, só que em outros anos, em anos passados. E a segunda é estar analisando também o PL e o P sobre VP, só que a companhia, em relação ao seu setor de atuação, o setor elétrico, conta os principais concorrentes. O PL, na teoria, este número indica qual a quantidade de anos que precisaríamos para reaver o investimento nessa ação. Então, no caso de Elet6, seria 14 anos. Batendo o olho, nós já vemos aí que o PL atual está 404% acima da média e que, inclusive, olha aqui pelo gráfico, pessoal, de 2011 até 2022, este PL atual de 14,33 é o maior da história dessa margem de tempo de 12 anos. Então, já nos dá um primeiro indício que a ação está com o seu preço muito, muito esticado. No preço sobre valor patrimonial, também não diferente, mostra aí 100%, mais de 100% acima da média e, novamente, igual ao PL, é o maior da margem histórica de 2011 até 2022. A gente vê aí que, entre 2016 e 2021, manteve aí uma média de 0,7 a 0,8, só que agora saltou aí para 1,23. Então, apenas confirmando que, em relação a números passados da companhia, este é o momento que ela está mais cara. O preço da sua ação está mais esticado, o mercado está realmente colocando o preço das ações de Eletrobras nas alturas. Bom, gente, e como eu comentei com vocês, eu não só apenas analiso estes indicadores em relação à própria companhia, mas também a coloco dentro do seu setor de atuação contra os mais importantes e maiores concorrentes, que, na minha análise aqui, eu coloquei Transmissão Paulista, Energias do Brasil, Taesa e AES Brasil, mas a gente pode estar colocando outras empresas, conforme nosso julgamento de qual são as mais importantes, para mim, seriam essas aqui. E a gente vê aí que a Eletrobras fica no meio termo nesse pódio, porque o que acontece, né, gente? Muitas vezes não é apenas a empresa que está muito cara ou muito barata, mas sim o seu setor, né? O setor está ou muito valorizado ou muito desvalorizado. E o setor elétrico, ele é naturalmente muito valorizado, porque ele é, no meu julgamento, na minha visão, o que maior, melhor paga dividendos da Bolsa de Valores, superando até mesmo o setor bancário. E os motivos disso são muito simples e eu vejo três. O primeiro deles é que o setor elétrico tem uma geração de caixa muito previsível. E como nós sabemos, os dividendos, eles são pagos pelo caixa da empresa. Então, essa previsibilidade ajuda a empresa a distribuir mais rendimentos. E aliado a isso, nós temos o segundo motivo, que as companhias elétricas, através das concessões que o governo federal faz, ela tem contratos muito longos, de 20, 30, 40 anos. Então, previsibilidade de receitas muito, muito grandes. E o terceiro motivo, que é um setor perene, né? Energia elétrica é algo que está presente na vida de todos. E muito provavelmente, quase que 99,99%, é um setor que vai continuar para sempre. Eu, particularmente, nunca ouvi falar de uma empresa de energia elétrica que faliu, mas já ouvi falar de muitos bancos que faliram, né? Deixa aí nos comentários, você já viu alguma empresa elétrica que faliu? Bom, e aqui, então, no nosso pódio, nós vemos aí que a Eletrobras fica no meio termo, né? Nós temos aí transmissão paulista e energias do Brasil que estão mais descontadas, mas, igualmente, Taesa e a Es Brasil estão mais caras do que a Eletrobras, apesar, né, de no meu racional, na minha visão, a Eletrobras está realmente muito cara e não está aí pagando tanto dividendo para justificar isso. muito provavelmente, aí, por causa do hype que ela está sofrendo pela privatização e ainda pelo uso do FGTS para comprar as suas ações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer aprender mais sobre bons ativos pagadores de dividendos, como são os fundos imobiliários e as ações, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, que a gente traz todo o conteúdo que aprendemos investindo na prática, né, e para a construção de uma renda passiva para uma aposentadoria digna. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve no canal, também ajuda demais no nosso trabalho. E o vídeo de hoje foi esse, um grande abraço e até a próxima!